Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e player, eu estou em mãos com Cyberpunk 2077. Foram quase 2077 anos para esse jogo ser desenvolvido praticamente, porque a gente escuta disso praticamente 8 anos, né, desse jogo. Talvez o jogo mais hypado de toda a história dos games. E eu estou aqui com eles e quero fazer essa primeira gameplay para vocês. Eu estou jogando o jogo no Playstation 5, tá? É a versão de Playstation 4, mas eu estou jogando no Playstation 5. E aqui, player, a ideia é a gente fazer uma gameplay, né, com algumas missões para vocês terem uma ideia de como está o jogo. Eu não coloquei minha webcam para que vocês vejam, né, o foco seja o jogo e não essa cara feia a minha. Vamos olhar aqui em configurações rapidinho para a gente ver se a gente tem alguma coisa com relação a desempenho ou gráficos. Então, aqui em gráfico, grande filme desligado, que eu já marquei desligado, profundidade, estouro de lente. Isso aqui eu não gosto, né, de aberração cromática e esse grande filme deixa o jogo um pouco meio sem detalhe nos gráficos ali. Deixa eu tirar aqui a questão da nudez, censura nudez, ligado. Eu vou colocar ligado, player, até para não ter nenhum tipo de problema com o YouTube, tá? Então, eu vou colocar a censura nudez ligado para a gente não ter nenhum tipo de problema. Beleza? Novo jogo. E aqui já aparece para a gente selecionar dificuldade. Seleciona o nível de dificuldade fácil, a escolha certa para jogadores que só querem relaxar e aproveitar a história. O combate não será desafiador. Normal. Mudou até a foto aqui, ó. Mudou o carro, mudou até a foto aqui. Inimigos terão todas as ferramentas disponíveis para enfrentar V. Se eu não me engano, V é a gente, é isso? Vamos ver. Vamos ver. Mas ainda mais importantes serão de nível mais alto apresentando a maior ameaça. Difícil. O combate será um desafio razoável. O uso eficaz de vantagens cibernéticas, aparatos de combate consumíveis, será essencial para a sobrevivência. Já mudou o carro e o cara já está com fuso na mão, tudo explodindo ali. Prepare-se para... Muito difícil. Prepare-se para um grande desafio. Desenvolvimento de personagens cautelosos e usos sábios dos itens, das mecânicas de jogo e do ambiente serão necessários para ajudar V a sobreviver nas ruas de Night City. Eu vou colocar no difícil, né, P? A gente joga videogame há bastante tempo já para ficar jogando no fácil ou normalzinho. Aqui a gente tem o rumo de vida de V. Tá? Então você vai ser o V mesmo. Seleciona o rumo de vida de V. Alguns eventos e opções de diálogo no jogo mudarão de acordo com a escolha do rumo de vida. Então isso aqui é o rumo de vida. Tá? Aqui tem um carrinho. Vamos lá. Saquear sucatas e invadir depósitos de combustível. A vida nas estradas, as terras baldias não era fácil. Mas crescer entre os nômades tem suas vantagens. Honestidade, integridade e liberdade. Qualidades raras em Night City e que nenhum dinheiro pode comprar. Marginal. Dizem que se você entender, se quer entender as ruas, tem que vivê-las. Gangues, canais, bonecas, traficantes de esquina, você foi criado por todos eles. Os fracos servem aos fortes. É a lei da selva de concreto. A única em Night City que você ainda tem que quebrar. Corporativo. Pouca saia do mundo corporativo com vida. Com alma intacta, então nem pensar. Você passou por isso. Burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Eu vou de Marginal. Marginal. E beleza, aqui a gente tem... Eu vou escolher o tipo de corpo masculino. Beleza? Aqui, como eu comentei, a gente tem as pré-definições. E aqui um random aleatório. Olha esse maluco. Olha esse doido. O L2 e R2 a gente muda aqui o perfil do personagem. Cara, tem muita coisa doida. Olha isso. Caraca, velho. Olha esse. Olha... Ai, que da hora. Bom, eu vou... Eu vou escolher esse aqui. Como pré-definição, garoto propaganda. Mas eu vou fazer algumas mudanças nele. A voz. Eu sou a V. Eu sou o V. Beleza. Masculina. Tom de pele. Quero um tom de pele mais escuro. Mais próximo do meu tom de pele. Pode ser esse aqui. O tipo de pele. Minha pele é ok. Uma pele mais oleosa e tal. Mas beleza. Vamos ver aqui. Tipo de pele. Eu já coloquei. Penteado. Quero um penteado mais... Mais afro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. Esse aqui que eu quero. Show. Se impõe respeito. Cor dos cabelos. Quero uma cor... O que é essa parte do meio aqui? Ah, aqui já vem pré-definido. A cor que eu quero. Um vermelho. Não, cabelo não vou querer. Um cabelo verde. Azul. Esse azul mais clarinho aqui. Vamos de azul. Fechar. Olhos. Legal. Esse é um olho mais parecido com o meu. Cor dos olhos. Cara. Não tem um Sharingan aqui não? Eu já tenho um Sharingan, né? Ah, vou de Sharingan, pai. Você tá doido? Olha esse aqui. Eu vou de Sharingan. Esse aqui tá com mais cara de Sharingan. Mas esse aqui também tá legal. Mas eu vou desse aqui. Tá bem bacana esse olho aí. Putz, eu não curti não, cara. Tá muito estranho. Tá me dando agonia. Esse Sharingan. Mas beleza. Vamos lá de novo. Eu vou colocar... Tentar um mais tradicional. Esse aqui. Legal. Mais cibernético. Tem até do Homem-Aranha aqui, ó. Deixa eu ver esse. Não. Eu vou nesse aqui mais cibernético. Já que a gente tá... Tem que ter coisa diferente. Tipo do olho. Esse eu já arrumei. Cor dos olhos. Sobrancelhas. Sobrancelhas ou... Tem diferença, mas eu não vou... Não dá muito, porque não vai ter tanto impacto. O nariz. O nariz mais cheinho, que é o meu. Mas o nariz um pouco maior. Vamos olhar aqui. Tem até nariz torto aqui, ó. Não, meu nariz não é assim. Beleza. Pode ser esse pote. Cibernético de boca. Eu não tenho a opção de você fazer a customização livremente. Mas... Essa boca aqui é nervosa. Mas eu quero colocar a boca mais normal. Deixa eu ver. Beleza. Mandíbula. O cara tá... É... Pera aí. Deixa eu ver. Mandíbula. Tem a mandíbula torta, parece. Beleza. Essa aqui tá boa. Vai. Orelhas, eu vou mexer a barba. Obviamente, colocar uma barbicha aí. Legal. Oh! Essa Viking aqui tá legal, hein. Essa Viking aqui tá legal. Beleza. Mas eu vou colocar... Vou colocar a barba Viking aqui. O estilo da barba. Vou deixar essa aqui. E a cor da barba. Eu quero uma cor... Essa aqui. Gostei dessa cor aqui. Ah... Cibernética. Ah, legal. Isso aqui são aquelas partes cibernéticas. Do corpo. Eu vou deixar... Isso aqui não. Vou deixar... Essa aqui. Beleza. Tatuagens espaciais. Nossa. Essa é muito MC Gmea, né. Vou deixar isso aqui. Esse aqui tá legal. Piercing não. Cor dos piercings. Dentes. Ai, rosa, velho. Olha isso. Não. Vou deixar... Não vou mexer nos dentes. Maquiagem dos olhos. Tá, vou deixar... Deixar isso aí. Cor da maquiagem não vou mexer. Maquiagem do lábio não vou mexer. Maquiagem da bochecha. Não vou mexer também. Se ele tem alguma mancha. Cara, tem muita coisa. É, não vou mexer. Unha. Curta, não vou mexer. Cor das unhas. Dá pra deixar uma cor diferentona. Deixa eu ver como que... Cadê as unhas? Longas, curtas. Não vou deixar numa cor padrão. Vou mexer no... Vou deixar essa cor meio cibernética. Aqui não. Vai ficar bagunçado demais. Mamilo sim ou não. Vou deixar sim. Tatuagem no corpo. Nossa senhora. Ah, curti essa aqui. Parece que é meio... Cicatrizes no corpo. Tem que ter uma cicatriz de guerra, né? Beleza. Enfim, próximo. Acho que o nosso personagem já está pronto. Aqui a gente consegue personalizar os atributos. Cada atributo contém um conjunto de habilidades. Atributos e habilidades oferecem bônus diferentes conforme o estilo de jogo. Os níveis de habilidades aumentam à medida que você executa atividades associadas a ela. O nível máximo de uma habilidade é limitado pelo nível de atributo que o pertence. O que pertence. Então vamos lá. Eu quero o corpo aqui. Determina poder físico bruto. Além de permitir que você force a abertura de portas a cada nível de corpo a partir do nível 3. Enfim. A inteligência. A inteligência determina sua capacidade de trilha rede. De cada nível de inteligência. Aumenta a capacidade de RAM. Isso aqui deve ser coisa de pra hackear, né? É... Não acho que é uma habilidade técnica. Reflexo. Cada atributo contém um... Pera aí. Reflexo. Os reflexos determinam a sua manobrabilidade. Além de aumentar a velocidade de movimento geral a cada nível de reflexo. Aumenta a versão. Passivo de ataques inimigos. Legal. Eu gosto disso. A habilidade técnica representa o seu conhecimento técnico. Ela permite que você desbloqueie portas e use armas tecnológicas a cada nível. Aumenta a sua armadura em 5. Bom. E moral. Determina a resiliência, a compostura e a eficácia ao operar a furtividade a cada nível moral. Bom. Eu vou aumentar. Eu quero 2 nesse. Reflexo 2. E habilidade técnica. Isso aqui é a moral. E eu vou colocar uma habilidade técnica. Eu não sou muito inteligente mesmo. Então vai ter que ficar desse jeito. Painel do biomotor. Concluído. V. Marginal. Dizem que... Dizem que se você quer entender as ruas tem que... Ah. Já li isso aqui. Então. Cara. Mais uma interação aqui. É confirmar. E vamos para a história do cara. Vamos para a história. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E... A CD Projekt Red confirmou que vai lançar um patch para a Playstation 5, tá? No futuro. Isso possivelmente no ano que vem. O cara já está meia... Uma anestesia da boa. Ó. E aí, mano. Beleza? Estou doidão. Estou doidão. Viraram a dose. Então vamos tomar um aí. Antes de virar o nariz, né? Consertar o nariz aqui, ó. O nariz dele está tortinho. Ajeitaram o nariz quebrado. Bora. Vai, amigão. Filho de uma puta. Nossa. Olha a boca, rapaz. Um imbecil tentou me ferrar. Mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Beb? Escuta, Fê. Eu estou com um problema aí sério dessa vez. Vai, sem enrolar. Desembocha. É o Kirk. Estou devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. Caraca. Caraca. Tu está mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rado em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Vou dar lição de moral para o cara aqui. Quando você vai aprender ou eu vou falar com o Kirk. Vou dar uma lição de moral. Quando você vai aprender, Beb? Pelo menos me diz que teu irmão está bem. Ah, está na dele. O de sempre. Então, tu vai ajudar? Eu falo com o Kirk. Mas você vai ficar me devendo. Vamos lá falar com o maluco. Boas-vindas a Cyberpunk 2077. A primeira vez em Night City. Preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler os assuntos mais importantes de Cyberpunk. Cara, eu quero essa moto aí. Que parece a moto do Kaneda do Akira. Para quem não assistiu, o anime assistam. Movimento-se com L e olhe com R em volta. Umas máquinas de fliperama, NPC aqui. Vamos ver. Beleza. Vamos seguir aqui. Cara, a ambientação do jogo. Iluminação, muita luz, muita cor. Olha o cara aqui. Vou falar. Quero conversar. Vamos conversar. Opa. Pô, velho. Quanto tempo. Diz aí o que tu quer. Cara, olha a calça. Olha a pochete do grandão aqui. Metendo um hamburgão ainda. Ah. Sentar. Fique sabendo que você... E do Pepe. Fiquei sabendo que você e do Pepe. Que cara afogado, velho. Olha isso. Olha a cara dele. Qual que é a tua? Ah, come seu lanche aí, maluco. O que ele te deve? O que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Não se mede que é melhor pra você. Um agiota com ética. Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele. Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra? Se tu pede a dia emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. Você evita problema. Às vezes eu acho que tu se esquece de que tu não é dessas bandas. Tu aparece em Haywood de vez em quando, tá bom? Mas tu vive bem longe, lá em Pacífica. E o que isso tem a ver? Tem a ver que tu precisa pensar antes de começar uma briga com um rapaz da área. Tô aberto a mais opções. Olha o cara afogado, velho. O que que é isso? Dá uma olhada. Uhum. Esse carro é um top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. Outro é do prefeito Ryan. O último é alugado. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Vai até você roubar ali pra mim, por causa. E depois disso, a dívida tá paga? A dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. Dá licença aí, maluco. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até mora tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers, uma boate onde o motorista do nosso, Rayfield, gosta de ir. Tá lá toda sexta noite, religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e curla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocorra. Confia um pouco, pô. Nossa senhora, velho. Deixa eu demais, então? É bom cumprir a sua parte. É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambrose, que fica no ar. O Rick vai estar na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa sorte, viu? A gente se fala. Olha o sonzinho. Beleza, vamos seguir aqui. Pra cá. O L3 corre. Cara, a cidade é... Grande, hein? Fale, compadre. Não sabia que tu tava na área? Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no Lester? Depois te conto. Tô cheio de coisa pra resolver agora. Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. Meu, os carros são muito loucos, né? E aí, pra donde? Pro Glenn. Me larga perto da Ambrose. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ele, Marcos? E o legal, Player, é que... A leitura labial, né? O lábio, ele se mexe de acordo com a língua que você escolhe. Já arrumou o trampo? Só prestar atenção. Parece que ele tá falando exatamente português, né? Tipo, não tem aquele processo que... Ele começa a falar, tá falando ainda e parou de mexer a boca. Ou... Tá mexendo a boca e não fala mais nada. Ele tá muito sincronizado. Passa um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Não, não foi. Pode ver. Eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja melhor. O que é isso? O cara é maluco, velho? E o jogo crashou. Olha que beleza. Ocorreu um problema com esse jogo ou aplicativo. Cyberpunk 2077. Cara, isso tá acontecendo com vários jogos no Playstation 5, cara. Aceitar e comunicar. Esse é o problema de início de geração, né? Vamos ver se a gente consegue voltar onde a gente parou, pelo menos, né? Que tenha salvo o jogo ali. Pra gente não perder o que a gente fez até agora, né? CD Projekt Red. Warner Brothers. Red Engine. Vamos ver se a gente consegue continuar. A CIDADE NO BRASIL 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 E esse aqui? Está doidão Vamos ver o que acontece Madrugada, noite Vamos ver aqui Elevador Pega elevador para a garagem Beleza Kirk Sauer No local Já vou achar o teu cara O Rick é gente boa Tu vai ver Realmente confio nele O X pula Ascaranga Pois não? Posso ajudar com alguma coisa? O Kirk me mandou Aham As câmeras estão fora Tem 20 minutos Se vira aí Olha os carros cara Que da hora Tudo remendado né Kirk Tô vendo o carro Sua hora de brilhar garoto Boa sorte Batmóvel De feira então Passeio É um cara de boa Que Ó Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho Te falo pra onde ir Ó Que carro cabuloso Vai ser uma molezinha aqui só Opa Como aí? Calma lá maluco Calma Nada pessoal camarada Só negócios Refuge é meu Ah cara Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado Escuta isso só vai acabar de dois cheitos Na moral ou em morte De qualquer forma dá na mesma Eu saio com o carro Tá fazendo o que? Ihhh Ihhh mano Azedou Azedou o moio Vocês estão presos Não deem lupa Mãos pro alto Vem devagarzinho Pro chão Vem na porta Agora Calma policial Que boquinha suja Ih mano hein Me atrapalhou Deu pra ver Que tu não tá nada mais esperto Ai Detetivo Stinks Faz dia mano Quem é esse maluco? Quem é esse maluco? Falando nisso Já vi essa tua força em algum lugar? Vai Desembucha logo Tô esperando Olha só gente Porco que bala Nossa senhora Porco que bala Atrás da felicidade Já vi que não achou Porra nenhuma Já falei Que sempre dá mesmo A merda pra vocês A ralé de Heywood Cês nascem aqui Vivem aqui E morrem aqui Parece que eu tô certo O rato comendo a tua língua O rato comendo a tua língua O rato comendo a tua língua é A merda do saco A verdade dói né Olha como tu fala hein Não sou muito paciente Oi Stinks E abraça pra Rappi Se não prender nós Vamos fazer merda nenhuma Até o julgamento E aí No pior dos casos Nós pegamos uns bens Porra Já não tem muito espaço na prisão Nós saímos de lá Antes disso São esses os ladrões? Os bichos de rua? Quem é esse maluco? Custódia Se eu for choca Vamos botar no camburão agora Camburão Desperdício Eu não tenho tempo Pra testemunhar Ou brincar de investigação Ih Tá falando pra gente Liberar eles Tô falando Pra jogar eles no mar Com as pernas Quebradas Algemadas Pra não flutuar Ih mano Você ouviu Gerda Nossa Bem no nariz Tinha acabado de consertar o nariz Caraca Ah meu carolho Ah Ih foi bem no nariz mesmo Sinceramente Não achei que a gente ia sair dessa convida Olha os gandais indo embora O Stint Não faria isso com a gente Tem certeza disso? Aham Ele cresceu em Haywood Que nem a gente Odeia Corp Tanto quanto nós dois Ele fez o que precisava Só isso Se eu não tivesse aparecido Tu estaria rodando Night City Num belíssimo possente É isso O trabalho era roubado desde o início Até aquelas coisas mágicas Clandestinas de Cabu Que não burlam esse tipo de alarme Eu devia saber que a polícia tava na cola Então vai ver Deus que isso assim Jack Wallace Vê Peraí Já teve ir lá na Coyote Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote Com o Kirk Tu trabalha com aquele penderito Penderito Não Pô Nada Eu manjou Dos cartéis E garantou que ninguém nunca nem ouviu falar do Coyote O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood Vai ter vingança Agora a gente virou camarada Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco Se tu ajuda meus brother Tu também é brother A voz passada Com certeza Tô tendo um belo pressentimento De que? De nosso Sinto na química Tá me entendendo? Hihihi Fora logo porra Tô morrendo de fome Vamos nessa vai Vamos comer Vamos nessa Os caras já viraram parça Já viraram truta O loading Tô muito zoado, velho Essa barba rosa Já tá mostrando as fitas, cara Que eles tão fazendo junto Compraram um carro Os caras já tão fazendo várias fitas Tão dançando até junto Nossa, o dentinho foi pro saco O cara tem uma espada nas costas Nossa, eu tô muito zoado, velho Muito feio Ó, agora sim O que será que vem agora? Enviar Enviar Realidade virtual É isso aí Meteu um implante Animal, velho O legal é que você vai conseguir fazer upgrade em muitas coisas no jogo, né? Treinamento básico Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações Opa Rastrear serviços Lado esquerdo Esse treinamento foi projetado As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha Vou treinar você Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas frutivas ao seu favor e a hackear redes inimigas O que? Na Militec? Cara, a Militec não criptografa porra nenhuma Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue É louco Agora Pro posto 1, verme Vai, vai, vai Como assim, ô? Você tá louca, mano? Vamos lá O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma passada no programa de prática tática Sabe? Pra dar aquela aquecida Ah Essa é uma Uma M10AF Lexington Opa Não achei que você teria tanta dificuldade O que você acha de dar aquela dificultada? Dificuldade? Semi-automático Mas é mais realista se o alvo estiver armado M25S Lembra uma K Opa, fechar Círculo Já era Ele levou um tiro Use um reanimador pra se recuperar Max Dock MK1 Pegar Quando você pega um consumível Ele é automaticamente adicionado a um espaço rápido de consumível no inventário Se estiver vazio Aperte para cima no direcional Para usar e recuperar a vida Boa Boa Triângulo troca arma Cara É Call of Duty Isso aqui Pra quem jogar Call of Duty Não vai ter Problema nenhum Com ele Dessa vez Já sabe o que fazer Né Viu? Não Ali Agora tá me acertando Beleza 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 Já era A prática leva a perfeição Rack Depois eu vou trazer um comparativo entre Rodar o jogo no Playstation 4 e no Playstation 5 Tá, player? Beleza Vamos hackear Segura L1 para ativar seu scanner Legal Itens selecionados a serviço São destacados em dourado Escaneia esses objetos Escanear destaca os objetos de interesse nos arredores E fornece informações valiosas sobre eles Então ali aparece defeito Ou sobrecarga A vulnerabilidade dele Aqui ele tem uma arma Deixa eu mais pra frente Computador O perigo é destacado em vermelho Objetos hackeáveis São destacados em verde Objetos Úteis De outras formas São destacados em azul Beleza Show Escanei dois objetos dourados Beleza Vamos lá Então com o cyberdeck instalado Seu scanner oferece uma interface adicional Para selecionar hacks rápidos E seus alvos Use de distrair inimigos Para distrair o guarda Navegue pela lista de hacks rápidos Para cima e para baixo Então vou chamar Colocar ali Re-iniciar Ah, não entendi O que aconteceu Manda caramba O primeiro não deu certo Vou mandar o segundo Dá pra fazer um stealth também Prender Quadrado Abater Triângulo abate não letal Abater, né? Já era Nunca é bom Deixar rastro Do seu trabalho Principalmente Os mortos Nosso pescoço Agora acorde o seu corpo E esconde em algum lugar É possível esconder os inimigos Mortos Inconscientes Em certos lugares Isso ajudará A evitar a detecção Por outros inimigos É isso aí Metal Gear Ou Splinter Cell, né? Beleza Agora tenta derrubar Ele sem chamar atenção Abater e ocultar corpo Quando o cara tiver próximo Já algum objeto Você já consegue fazer Comunicação Beleza? E agora? Acha que consegue Hackear alguns idiotas Em tempo real? Divirta-se Bora lá Primeiro Hacke rápido Controle de câmera Watch Dogs total, né? Hackees rápidos Mais avançados Permitam que você Use o ambiente Ou inimigos Como vantagens Enquanto estiver Controlando uma câmera Ou torreta Você ainda pode usar Hacke rápidos Em outros dispositivos Inimigos Legal Então nesse aqui Protocolo de invasão Então eu tenho que colocar A sequência ali Para se recarregar O Diamond Cai-Cai É preciso recriar A sequência de código Selecionando Os caracteres Da matriz De código Os caracteres selecionados Aparecem no buffer Que está aqui Então vamos ver Quais são 55 55 BD E 55 Agora Detona A granada Tá, é no outro Não, não é nesse É nesse aqui Tá Foi Ih, já era Já era Boa Boa Vai ser bem útil Era só desligar o cérebro E seguir as ordens Que nem na Militech Vai dar pra Fazer Determinada missão De várias formas Né Eu já vou Já vou embora Combate corpo a corpo Vamos ver Como que é o combate Corpo a corpo Importante Dá umas porradas Tá Pra começar Vamos conferir As habilidades furtivas Tá Aperte R3 Para marcar um alvo Alvo aperte R3 Ah tá Assim Assim Mira e aperte R3 Legal Os inimigos Que desconhecem Sua presença Continuarão Sua rotina Presta atenção Nos padrões De comportamento De eles E use O que aprendeu Para passar Sem que Notem sua presença Área hostil Beleza Entre na sala de treinamento Tá O cara O cara não pode te ver Ao entrar na linha De visão De inimigo O indicador De alerta Começará a encher Encontra um abrigo Para evitar detecção Bacana Beleza É isso aí O que acontece O cara me viu O cara me viu Sai Beleza Deu certo Fique de olho Fique de olho As hostis Podem detectar A sua presença Tem feixes De varredura Laranja Enquanto Os inofensivos Tem feixes Verdes As câmeras Detectarão Seu movimento Se você Entrar no campo De visão Delas Então Beleza Tá Tá Viajando O que eu tenho Que fazer E Não sobe Ali Beleza 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 Vamos já Para a missão Pra não ficar Não Depois eu faço Esse O último Que falta É Combate Avançado Não A gente vai fazer Depois Eu quero ver A missão Eu quero ir Para Night City Para Night City Quero ver Como que é A cidade Missão Bora Vambora Opa É isso aí Mano Tô sabendo Até dos dialetos Elevador Por aqui O cara é bem Marrentão Opa Tem até uns Para não Aqui Força Psúbico Cirúrgico Não sei Para que serve A gente vai saber Algemas Não sei Para que serve A gente vai saber Caramba Agora como que eu volto Beleza Não tem alguma coisa Aqui não Vambora Entra no elevador Tem delegação O alvo é Sandra Dorset O biomão dela apagou Há algumas horas A suspeita é sequestro É possível que o alvo Já tenha morrido Não sei se você ainda tem tempo Estamos sim Bug Tá Eu sei que tu tá Na comunicação Mas tu ainda faz parte Desse esquadrão Esquadrão Que gracinha Onde é que tá certo? Calma Vocês dois Cacete Estamos quase lá Pois é Bug Se concentra O que que tem aqui? Olhe Sacar a arma Triângulo Tem um negócio aqui O que que é? Cartas Obtido cartas Chega Chega pra lá MK1 Apartamento 1237 Mili O alvo deve estar lá dentro Mas não tô vendo o biomonitor Bilhote de loteria Tomara que não seja tarde demais Porra Essa caralha de vida ou morte Anda Tenta hackear a porta Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Opa É isso o botão Quadrado Opa Chegamos Chegamos aí O que que é isso? Chega pra lá MK1 Isso aí é Como se fosse o Pra regenerar Cara Tem um monte de coisa aqui Bom Vamos pra missão Depois a gente pega As coisas Ixi mano Examinar A cibernética Parece estar Parece ser bem barato A Sandra Dorset É protegida Pela imunidade Corpo Escalão 2 A garota É pica grossa Vixe A boca Essa daqui tá com réplicas Da Zetatec Ilegais Típica gambiarra De fundo de quintal Não é a da vez Vamos em frente Vem Se liga Pendejos Adiante Pistola do cara Animal Douradona Vamos abaixar A gente fez o treinamento Os inimigos Observam Ó o som Aqui tá uma rave Tá uma rave só Abatei Tchau A rave tá pesada Aqui em player Vai com calma Senão vamos ver Fiquem alertas Mais corpos chegando Já tão quase Opa 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 Espere sem chamar atenção O opcional Encontre a Sandra Dorset Opa Já era Ah dá pra lutear o cara Tem uma faca Todo mundo no colo do capeta Até fogo Dá pra carregar o cara Dá Abater Beleza Equipar Nossa Uma 12 Que da hora Como muda de arma Ah tá aqui O inventário Nossa velho O cara não morreu Ainda tem rapina Ainda tem rapina por aí Mata tudo Passa o rodo Ah Passa o rodo E nem pra levar uma bala nas costas Nem fudeu Caraca velho Que 12 cabulosa Deixa eu ver se esse cara tem alguma arma Ele tem uma arma aqui Equipar Tem uma janela mais esquerda Que dá 2 segundos pra destrançar A munição aqui R1 R1 Granada Já era Não tô vendo nada nos seus olhos Parece que vocês pegaram ele Podem seguir em frente Eada Cadê o nosso alvo Caraca mano Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa Caraca velho Esse jogo você vai ter que jogar com o tempo velho Porque tem muita coisa pra explorar Muita coisa mesmo Olha isso Eu vou pegando tudo Abrir Tá que me pariu Vixe meu Peguei o nosso alvo E aí Ela tá viva? Já vamos descobrir Vê Pluga no biomão dela Preciso saber o que tá rolando Chegar Com o secar biomão Parece bom Sandra 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 N570442 Trauma Team Platina O cara todo dublado Tudo legendado ali Bacana Sinal do transmissor Tô vendo um biomão hackeado Firmware reconfigurado Tá com o neurovírus Porra Não tá aqui pra ver Aqui tem banheira Gelo Ganchos Cutelos Hã? Hac de boca de ração É? Tive uma ideia Olha a neuroporta dela Achou algum cabo? Puxa É isso que tá travando o biomão Achei o cabo Removendo Confere o biomão Tá vendo alguma mudança? Saudações Sandra Se estiver consciente Coloque-se em posição de recuperação Caraca velho O biomão diz que o trauma Chega em 3 minutos Seu plano exclusivo Cobre 90% dos custos Previstos do resgate Do tratamento Caraca Pegar lá Já comunicou O resgate já O jack serinho Funcionou? E caralho Funcionou? Puesyra Leve ela para fora Puera Aposto Iniciando o protocional de segurança Sigam as instruções Isso é o resgate? Vamos para... espera o traumatinho. Cinco passos para trás, agora. Caraca. Fogado é maluco. Caraca, velho. Interseguindo as ordens. Legal, cara. Putz, o jogo está... deu um bug aqui. Mas a gente está com algumas armas aqui já. Que legal. Bacana. Player, espero que vocês tenham curtido aí. O jogo parece que está bem bacana, bem bacana mesmo. Assim, muita coisa para explorar. Difícil para ter uma percepção, né? Jogando só uma hora praticamente. Mas comentem aí o que vocês acharam do jogo, né? Se vocês querem que eu traga mais conteúdos aí da... de Cyberpunk. Eu vou trazer eventualmente, não sei se uma gameplay, né? Ou a série completa, porque o jogo é muito longo. Mas eu pretendo trazer mais conteúdos aí sobre o game, tá? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Dê um like. Comente aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! Fique com Deus.